A manhã, outro dia, lua sai, venta me abraça Vem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar E no ar, outro dia, meu olhar surgia Nas voltas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção trovejar Aí o se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor, lilás, prata na luz do amor Céu azul, eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gentil pra ver e viajar no seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gentil pra ver e viajar no seu mar de raio Amanhã, outro dia, lua sai, venta me abraça Uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar E no ar, outro dia, meu olhar surgia Nas voltas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção trovejar Raios se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor, lilás, prata na luz do amor Céu azul, eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gentil pra ver e viajar no seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gentil pra ver e viajar no seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gentil pra ver e viajar no seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gentil pra ver e viajar no seu mar de raio E gentil pra ver e viajar no seu mar de raio E gentil pra ver e viajar no seu mar de raio E gentil pra ver e viajar no seu mar de raio